Com os olhos fechados, vejo um mundo de possibilidades. Acordo. Abre os olhos e elas estão à minha frente. Arrisco. Começo a dar passos onde nunca pensei dar. Não é preciso ir tão longe. Não é preciso ficar tão perto. Posso viajar até ao outro século. Vejo tudo, absorvo tudo e... Fecho os olhos. Estou lá. Estou aqui. O passado, o presente e o futuro cruzam-se. Cruzam-se aqui. Impossível viajar mais no tempo num só local. Impossível? Seria. Não fosse este um mundo de possibilidades, certo? Centenas de turistas e cientistas atravessam estradas, sobrevoam oceanos, montanhas para chegar aqui. E agora percebo. Estou aqui, tão perto. Estes fósseis têm 150 milhões de anos. Tanto que desconhecemos. Por vezes temos de parar. Respirar fundo. Quero conhecer mais. Conhecer pessoas novas. Que nos desafiam a fazer o que nunca pensámos fazer. Ouvir as suas histórias. Experiências. Aprender. Parar. Mais uma vez. Saborear. Alimentar o corpo aventureiro. Dar-lhe prazer e energia para esta aventura. Para mais aventuras. Aventura. A nossa. Este refinado, toque amargo. No final da aguardente da lourinha, há uma sensação que fica connosco. Este cheiro. Esta terra. Esta terra conta tantas histórias. E ao pisá-la relembro a mais bela e trágica história de amor. Pedro e Inês. Aqui sentiam-se seguros. Estavam protegidos. Estavam longe. Viajei. E viajo por estas terras que contam tanta história. E que vão contar também a minha. A vossa. Outras histórias. Arriscar e sentir a magia do momento. Libertar. E o descanso. Entre batalhas, dinossauros, aventuras e paz. Atravessei o tempo. Todas as formas de tempo. Estavam longe. Obrigado.